Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um atleta que já teve na mira do Cruzeiro no início dessa temporada, acho que vocês lembram dele, e o mais engraçado é que ele chegou a jogar junto com o Barreal lá no UFC Cincinnati, e até foi uma alternativa pela saída do jogador que veio para o Cruzeiro, e esse atleta que estava no Vasco foi contratado, eu acho uma baita opção para a Raposa ficar de olho para o ano que vem, jogando ele nas pontas, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Vale destacar também essa questão do Barreal, que vive uma fase ok também pelo Cruzeiro, voltou a ser titular pela primeira vez com o técnico Fernando Diniz nesse compromisso contra o Bahia, lembrando que eu estou gravando antes do vídeo contra o Lanús pelo jogo da ida. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no nosso canal, vamos chegar aqui em 45 mil inscritos, quem sabe até o final desse próximo mês de outubro, conta aí com a ajuda de vocês, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, já ativa aqui também as notificações, aqui eu posto dois vídeos por dia, o primeiro por volta das 9 e meia da manhã, e o segundo às 5 horas da tarde, beleza? Então o Barreal que deixou o UFC Cincinnati para vir para o Cruzeiro, já vou deixar um vídeo programado nos próximos dias falando sobre essa compra do Cruzeiro pelo jogador, que já está basicamente bem acertada nas próximas semanas de 20 milhões de reais. Então assim, ele vinha de uma fase muito boa, né, 46 partidas, 8 gols e 12 assistências lá no UFC Cincinnati, jogando muito mais como um ponto esquerda e até mesmo às vezes numa linha de 3 defensores, ele era o ala pelo lado esquerdo, né, então assim, teve uma boa passagem por lá, temporada anterior também, 8 gols e 5 assistências. E agora pelo Cruzeiro, ainda com números baixos, né, mas teve muitos altos e baixos até aqui, porém eu acho que ele tem que ser comprado, sem dúvidas, 6 participações em gols em 35 jogos disputados. E o Orelhano, que é um jogador que foi comprado pelo Vasco junto ao Vélez, então assim, ele foi companheiro lá do Barreal, tanto no Vélez em 2019, quanto nesse ano também no UFC Cincinnati. Então tá aqui, ó, no Vélez em 2019, eles jogaram juntos também e o Orelhano viveu uma fase bem bacana, o Vasco pagou o equivalente a 16 milhões de reais pela sua contratação. Eu lembro que em 2023, no início do ano, o Cruzeiro também era um dos times interessados. O Cruzeiro acabou contratando o Wesley, juntar o Palmeiras, mesmo com o valor, né, se você for analisar, no Vasco ele não conseguiu ir bem. Por um total, né, 25 jogos, 2 gols e 3 assistências, porém até o início desse ano, ele até que, por exemplo, no Campeonato Carioca, chegou a viver um bom momento. Ele fez duas partidas, um gol e duas assistências, só que ele já estava decidido a deixar o Vasco e aí foi emprestado pro UFC Cincinnati, que virou o novo Barreal deles, né. 39 jogos, 11 gols e mais 5 assistências, mesmo os números que o Barreal tinha no ano passado, né, tipo assim, bem parecido. E aí, fixou um valor de compra de 16 milhões, certamente o Cincinnati vai pagar, sorrindo, né. Acabou que foi um negócio ruim pro Vasco, que poderia ter até lucrado um pouco mais nessa negociação. Então, assim, eu acho que seriam duas baitas opções pro Cruzeiro pro ano que vem. Eu vou mostrar aqui também pra vocês por onde que ele pode jogar, se poderia ou não fazer essa função junto com o Barreal. Só antes de dar uma sequência aqui, tenho um recado pra vocês pro próximo jogo do Cruzeiro, na Série A, contra a equipe do Atlético Paranaense. Eu peguei aqui algumas cotações também do Brasileirão, ó, Cruzeiro vencendo fora de casa, pagando 3,55, empate 3,10 e vitória do Atlético Paranaense pagando 2 reais. Certamente o Cruzeiro vai com um time misto, eu vou indicar também pra vocês ficarem de olho nessa rodada que tem muito time favorito jogando em casa. O Grêmio contra o Atlético Paranaense, Palmeiras contra o Fortaleza e Flamengo contra o Juventude, tá. Tá aqui, cotação de 2,97, então 25 reais, voltando 74,25. Pra você começar, é bem simples, o link da esportiva sempre fica aqui embaixo na descrição. Então, se você tá assistindo aqui o vídeo, por exemplo, ó, só você abaixar, tá aqui o link pra vocês, começar a partir de 1 real. E além disso, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Deixei aqui pra vocês, então, o link da esportiva em vários outros jogos que vão ocorrer, né. Inclusive da volta na sul-americana, tá aqui, ó, vem aqui internacional, clubes internacionais, taça sul-americana, tá aqui, ó. Pro Cruzeiro vencer o lanús fora de casa, 1,87, então já corre lá e aproveite. Então tá aqui, o orelhando nessa atual temporada, podendo jogar de ponta esquerda e ponta direita, tá. Aí o mais por esse lado esquerdo, porque foi justamente a saída do Barreal, né, que fez bastante diferença. E pra ser bem sincero também, nem sei se foi um baita negócio pro FC Cincinnati, porque tudo bem. Comprou o Barreal por 1 milhão e 400 e vai vender por 4 milhões de dólares, né. Então vai ser um negócio bom. Mas vai acabar pegando esse valor e pagar quase a mesma coisa no orelhando, que é um jogador com a mesma idade. Então acabou ficando muito elas por elas, na minha opinião, mas é um jogador que pode se valorizar. Eu acho que pro Cruzeiro também seria uma boa. 33 jogos na MLS, 10 gols marcados. Tá aqui o desempenho dele também no Vasco, ó. Não vai ter muitos números em 2023, mas ele jogou mais como ponta direita. Inclusive, se vocês vão lembrar, no início desse ano, teve uma história de que ele poderia ser trocado com Wesley, né. Não sei se vocês lembram, vou até chegar a trazer vídeo aqui no canal. A questão é que ele não estava disposto na época a continuar aqui no futebol brasileiro e aí foi lá pra MLS. Tá aqui também na Liga Argentina, jogando mais como ponta direita também. Então não seria mais um ponta esquerda, né, pro Cruzeiro. Seria uma opção pelo lado direito. Eu acho uma boa opção, né. Não sei qual que vai ser o plano do Cruzeiro no mercado, porque pode ser que o Cruzeiro vá e busque um ponta direita pra ser um titular incontestável. Mas se for pra comprar, por exemplo, ah, comprou o Verón, ele vai seguir como titular nesse setor. E quer um reserva, um jogador pra disputar, eu acho que o Orelhano aqui pode ser uma boa. Assim também como outros, né, que eu já trouxe aqui no canal. Igual o Brian Rodrigues, jogador do América do México. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o Carrascal também, né, lá do futebol russo. Se seria uma boa ou não. Jogador que é canhoto, 24 anos, avaliado aqui então, né, de 25 milhões de reais. E o Cincinnati tem essa opção de compra de 16 milhões. E caso o Cruzeiro tenha interesse em ter um jogador titular absoluto, eu já falei dele aqui outras vezes no canal. Eu acho que uma das melhores opções pra essa ponta direita seria o Arthur, que já passou pelo Bragantino, pelo Palmeiras, Bahia, Londrina e tudo mais. Foi comprado por 15 milhões de euros, então não é um valor barato. Mas aí eu teria que desembolsar próximo disso, 75 milhões de reais pra contar com o jogador. Foi comprado há um pouco mais de um ano e tem números bons. São até aqui 31 partidas, 6 gols e 6 assistentes. Mas tem sido reserva, né. Tá aqui, ó, nesse último mês de outubro, dos últimos 3 jogos. Dos últimos 5, ele entrou em 3 e marcou 3 gols, né. Então ele tem entrado no finalzinho, mas jogou aqui só contra um time aqui bem ruim na Copa da Rússia, né. Ganhou por 5x1 em casa. O Cincinnati ganhou 5x0 fora. Então o Arthur acabou fazendo seus gols, mas tem sido reserva e não sei se compensa muito pra ele. Acho que aqui no Brasil ele seria titular em boa parte dos times do futebol brasileiro. No Bragantino viveu uma fase muito boa. Por exemplo, 2021, 21 gols e 14 assistentes. Acabou caindo um pouco de rendimento nas temporadas seguintes, mas ainda assim eram números espetaculares. No Palmeiras em 2023 também, né. Ele ficou, se eu não estiver enganado, só meia temporada. É que no Brasil é um absurdo, né. O cara joga 43 jogos pelo Palmeiras, sendo que já tinha jogado 16 pelo Red Bull Bragantino. E ainda deixou o Palmeiras, se eu não estiver enganado, foi em setembro, tá. Então nem chegou ainda até o final da temporada. O Palmeiras foi bom, porque pagou 8 milhões de euros nele. E em menos de sete meses, basicamente, vendeu por 15 milhões. Atualmente está avaliado em 11. Não sei se o Zenit assumiria esse prejuízo aí de 20 milhões de reais. Mas se fosse 11 milhões, seria equivalente a 65, 66, né. Estou pensando que seria 55, mas o euro subiu bastante. Eu estou sentindo isso aqui na pele também, né. Passando uns dias aqui na Europa. Então daria uns 66 milhões de reais de valor de mercado. Se o Zenit for pedir tudo o que ele pagou, seria 80, né. Milhões de reais. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, se valeria a pena, se não. Lembrando que ele tem 26 anos de idade, ponta direita, canhoto também. E acho que seria uma solução aí dos problemas para o Cruzeiro. Pode deixar sua opinião aqui também do Barreal. Do, se tem que ser comprado no definitivo. Do Orelhano. Eu vou deixar uma sugestão de vídeo aqui que eu falo sobre o Barreal. E o Vidi Alba, o que tem de conversas para o Cruzeiro comprar em definitivo. E o link da Esportiva para você começar a postar nesses próximos jogos da Sul-Americana. Tem também Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. O link está aqui embaixo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.